Porque logo no meu começo, eu ouvi a frase Nossa, eu fico torcendo para a quarta-feira chegar Para você vir me contar uma história Isso foi logo no meu início Aqui no hospital, isso foi assim Sabe quando você, nossa, dá um incentivo Para você ver que você realmente está fazendo uma diferença para alguém No meu grupo, ou eu, ouvimos alguma frase interessante Do tipo, muito obrigada por ter me tirado do quarto por alguns minutos Isso é uma frase muito interessante Ou a enfermagem também, é muito agradecida Em que a gente ajuda aqueles pacientes, de alguma maneira Outra coisa muito interessante que aconteceu Foi em Paraisópolis, um menino que é autista E você sabe que o autista, ele não interage Ele tem o mundo dele E o pai me contou que toda vez que ele saía de casa Com o pai, ele puxava o pai E o pai ficou curioso, porque sabia onde ele sempre quer me levar E era na brinquedoteca Lá de Paraisópolis Isso eu fiquei muito emocionada Porque foi uma coisa muito bonita Olha, criança e adulto adora ver foto bonita E a maioria adora bicho E eu mostro fotografias de animais As crianças, por exemplo, no pronto-socorro Que nós contamos história, no pronto-atendimento Tem, às vezes, na sala de espera Uma criança esperneando Eu abro uma foto E ela para na hora Normalmente a filhotinha é de cachorro Sabe, a filhão tem ursos Os ursos tomando banho Num balde Tentando tomar Então aquilo muda E as mães são muito agradecidas Primeiro porque passa mais rápido o tempo A criança muda o foco da criança É muito bacana E daí uma vez Eu estava no P&A Na sala de espera Juntaram adultos para ver as fotos Foi muito bacana Olha, ser voluntária A gente só traz coisa boa Você recebe muito Talvez você receba muito mais Do que tudo que nós doamos aqui dentro Porque nós temos que ter A disposição de tempo Alguma paciência Porque os pacientes, às vezes, eles não ouvem Mas a gente só recebe Tudo de bom Tchau